E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo aí com Cat Mario, Cat Mario foi uma sugestão aí da nossa inscrita Little Mylena, ela deixou uma mensagem muito legal aí pra gente e também recomendou aí a gente jogar jogos mais difíceis, sugerindo esse Cat Mario, a gente sabe que é um troll game né, na verdade é um single player de aventura 2D, mas também é conhecido aí como um troll game, e logo logo vocês vão ver o porquê, se por acaso vocês não conheçam, tá aí, é o que a gente vai jogar, tá aí o gatinho pulando, a Little Mylena aí que fez a sugestão, ela tem um canal de animações e músicas meme, eu não sei se é assim que fala, mas é tudo muito bonitinho, dá uma passada de lá pra conhecer, E vamos lá, a gente vai jogar aqui o, agora é 9 e 15, a gente vai jogar por uns 10 minutos esse joguinho, vamos ver até onde a gente consegue chegar, parece que ele tem 6 fases, a gente começa com 3 vidas, é o gatinho, lembra um pouquinho o Super Mario né, você pula em cima do bichinho, eles morrem, e vamos lá, Ok, saiu mais um monstro ali do, op, é nossa, são os algodões, mas o resto lembra muito o Mario mesmo, Tá aqui, tá aqui, tudo bem, vamos lá, acerto, tudo bem, duas vidas, só perdemos uma, tá muito bem, tá muito bem, tá muito bem, ok, isso não contou porque foi só uma platice, uma vida, vamos lá, Tá, zero vidas, bom, achei que tinha acabado, mas tudo bem, vamos tirar o mouse aqui da frente, oh, deu tudo certo, Então já estamos com menos uma vida, vou deixar o reloginho aqui, a gente não está progredindo muito, aqui a gente já sabe que pula um bicho aqui, vamos aí, vamos aí, aqui tem um tijolo, então vamos correr, Tá bom, menos 12 bits, é bom que conta negativo né, porque a gente vai morrer bastante ainda, beleza, sucesso, oh, conseguimos, oh minha nossa, o que está acontecendo, calma, calma, Ali tem uma bandeira, talvez, a gente salvou aí metade do nosso, oh minha nossa, ok, ok, a gente sobreviveu a isso, tudo vai bem, Ah, que legal, nem queria mesmo, vamos ver se a gente volta pro começo ou pra bandeira, menos 3, Menos 3, oh, bom, pelo menos a gente, tudo bem, não tem problema, menos 4, ok, se a gente pula aqui, oh minha nossa, o negócio é, não é muito, Esse esquema de colisão é meio zoado, aqui o tijolo fica pra esse lado, ah, tudo bem, deu certo, deu certo, A gente vai aprendendo né, a carinha dele é, muito bonitinha, Aeee! Oh oh oh! Não deu nem tempo de desviar Rapaz Está quase no final É a primeira fase do Mario 1, né? Então não tem muita... O que dá pra pular na cabeça deles? Não Aeee! Nada com um retângulo amarelo Não sei nem como desviar disso A gente tenta pular lá pra cima, né? Vamos lá Aeee! Aeee! Conseguimos! Aeee! Mas nem depois que acaba a fase você fica em tranquilidade Eu já tinha visto alguns vídeos de outros youtubers jogando isso aqui, viu? Tem uns tempos atrás Eu não sei de que ano que é esse jogo A gente pode ver rapidamente Dois mil e sete Dois mil e sete Então com certeza eu já tinha visto sim, viu? Enquanto eu procurei Enquanto eu procurei Eu até encontrei alguns Oh! Não! 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 Como é que faz? Pra safar? Menos 12! A gente já morreu 15 vezes Dezesseis Dezesseis na verdade Por causa do zero Aeee! Será que agora estamos seguros? Ah! Conseguimos a primeira fase! Menos 12 vidas! Vamos lá! Já se passaram um bom tempo Já se passaram um bom tempo Hahahaha! Hahahaha! Choque! Hahahaha! A gente não está nem conseguindo entrar na segunda fase Então... Coisa super tranquila Olha! O cogumelo do mal! É... Não está com cara de que vai sair dali não, viu? Tá! Conseguimos entrar dentro do nível Hahahaha! 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 Cruel, hih! A primeira fase é cruel, mas a segunda é ruim Olha o meu mouse aqui de novo no meio, está atrapalhando. Quase hein! Nossa! Que pesadelo! Vai dando um calor! Não! Não tem jeito não! A gente acabou jogando um pouco mais de 10 minutos, não tem problema. Vamos! O que aconteceu que eu atravessei o bicho? O cenário está caindo! O que que faz? Bom! Tá bom! A gente já chegou pelo menos na bandeirinha! Vamos tentar aqui! Esse cogumelo vai deixar a gente maior! Eita! Tá! Acho que não era assim que tinha que terminar! Estamos indo bem! Estamos indo bem! Nossa! Bom! Desconsidera! Desconsidera o que eu falei! Vou tentar pegar o cogumelo para ver o que muda! É! Eita! Eu vou fazer o seguinte! Vamos esperar ele estar mais para esse lado! Isso, acho que agora vai dar certo. Os dois é muito lerdo, não vai dar tudo errado. Não foi tão ruim quanto eu imaginei. Uh, deu certo! Ali tem uma interrogação e... O que é que faz? Você está de brincadeira? Como é que passa isso? Um... Êêêê! Conseguimos! Eu não estou muito confiante nessas plataformas, sinceramente. Nossa! 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 Coisa não é excelente, mas também não é horrível. Vou tentar de novo. Vamos descer ali e tentar um cano qualquer. Primeiro cano, o que acontece? Ok... O único ponto negativo é que não dá nenhuma pista de como... Como conseguir... Passar, né? Não tem nenhuma... Você não consegue nenhuma suspeita de como passar. Vamos tentar o outro cano. Vamos tentar o outro cano. O que a gente podia também é... Vamos tentar aqui. Isso! E o medão? Ooooooo! Uia! Não é que foi? E agora? Claro que pode dar tudo errado, né? Hahaha... Fizemos bem, hein? Nossa! Nossa! Tá voltando! Ui! Deu certo! Nossa! Difícil, hein? Me lembro. Difícil. Obrigado pela indicação, mas a gente vai parando por aqui Foi bem legal Se a gente alcançar um grande número de likes, talvez a gente possa continuar E tem mais quatro fases pela frente Achei bem divertido Fica aí, fica assim então Vocês gostaram desse joguinho, Cat Mario? Vocês podem jogar ele no navegador, ele é gratuito Vou deixar até o link aí na descrição Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí, ver se tem algo que agrade Se agradar, se inscreva e ative o sininho Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo, Viva Amizade